Brio Olímpico Dedetizador apresenta Biologia em Foco com a bióloga doutora Clair Aparecida Viesel. Olá, eu sou o Reinaldo Japer começando mais um Biologia em Foco. Vamos conversar com a bióloga doutora Clair. Doutora, a defesa civil registrou um aumento significativo no aparecimento de enxames de abelhas na cidade. Isso tem alguma explicação? A alta incidência no aparecimento de enxames de abelhas nessa época do ano ocorre por dois motivos. Um deles é a intensa reprodução das abelhas. Isso faz com que novas colmeias sejam formadas e automaticamente precisam buscar novos abrigos para formar o seu enxame. Outro motivo é o abandono do lugar onde elas estão. Essa migração pode acontecer por falta de alimento ou mesmo por incidência de pragas e doenças que podem acometer o enxame e automaticamente elas precisam buscar um lugar apropriado para continuar o seu ciclo de vida. Por que acontece nessa época do ano? Esse fenômeno costuma acontecer duas vezes no ano. Agora, entre fevereiro e março e vai voltar a acontecer de agosto para setembro também. E é claro que nós precisamos tomar algumas precauções porque elas podem sim atacar as pessoas até porque elas estão em um processo de migração e automaticamente sim alimentos, agitadas, mais nervosas. Então, nunca tentar fazer isso de forma autônoma. Sempre chamar a defesa civil que com equipamentos adequados ela vai fazer a retirada de todo esse enxame e vai levar para um lugar adequado que elas possam continuar a sua multiplicação. Obrigado, doutor. Biologia em foco, até a próxima. Biologia em foco, oferecimento, Briolimpe Dedetizadora, as pragas saem e o bem-estar permanece.